Xucalá-la-bás, xuriyaná-la-bás Xalé-lê-lá-lá Tu és o meu bem maior Maior do que as riquezas deste mundo Oh, Senhor Adore a tua Deus O que adianta ter As riquezas deste mundo Ou ser honrado por todos Se eu não estiver perto de ti Estar contigo, vale mais pra mim Que está de paz de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Dentro de mim Te ouvir Te conhecer É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível É impossível alguém Estar perto de ti E tuas bênçãos E tu as bênçãos não tem Oh, levante as mãos e adore a ele 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 O desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto de ti E tu as bênçãos não tem Tu cumprirás Senhor Tu cumprirás o desejo Se eu te buscar Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto de ti E tu as bênçãos não tem Oh, levante as tuas mãos Diga pra ele Eu não busco só tuas mãos Senhor Não busco só tuas mãos Nem o que podes me dar Aqui Oh, diga pra ele Tu agora eu quero tocar Teu rosto eu quero ver Senhor Tu cumprirás o desejo No meu coração Se eu te buscar 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 Senhor É impossível Alguém Estar perto de ti E tu as bênçãos não tem É impossível Alguém Estar perto de ti E tu as bênçãos não tem Eu te busco Se eu te buscar Senhor Com todo o meu coração Oh, com tudo o que há em mim Oh, diga pra ele Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Oh, diga isso pro teu Deus Diga, eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Ega tua voz Abra o teu coração Diga, eu te busco Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Eu te busco Eu te busco Senhor Diga, eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Oh, diga Oh, diga tua voz Diga, eu te busco Senhor Diga, eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Se é isso que você deseja Então diga pra ele Abra o teu coração Diga, eu te busco Eu te busco Oh, com todo o meu coração Será que as mulheres poderiam dizer isso pra ele? Diga pro teu amado Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Eu te busco mais uma vez Oh, as apaixonadas pelo Senhor Diga, diga pra ele Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Oh, os homens Os homens apaixonados Diga, diga pra ele Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Oh, eu te busco Oh, eu te busco Senhor Oh, eu te busco Senhor Eu te busco, Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Eu te busco, eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Eu te busco, Senhor Nós buscamos a Ti, ó Deus Chega lá, 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 lá Eu te busco, eu te busco, eu te busco, eu te busco, Senhor